Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Tenho um convidado especial, que é o Oswaldo Matos. O Oswaldo fez com a gente a tripla certificação durante a pandemia, depois fez a mentoria High Ticket e hoje é um mentor especializado no atendimento a empresários de pequeno porte. Não é isso, Oswaldo? Exatamente. Empresários de pequeno porte em suas atividades. Oswaldo, é um grande prazer recebê-lo aqui. A gente teve um contato bem próximo durante a pandemia, trocamos bastante mensagem, bastante experiência. E eu queria que você se apresentasse para esse público aqui, que é de profissionais como você, muitas vezes coach, muitas vezes mentores, consultores, palestrantes também, empreendedores. Enfim, fique à vontade, porque de repente até o seu público você encontra aqui. Bom dia, pessoal. Cláudio, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Você sabe que a gente tem você assim como um mestre mesmo na área de mentoria. Eu gosto muito de falar disso sempre que eu faço alguma mentoria, faço divulgação. E a divulgação tem que ser consistente. Como é a divulgação consistente? É aquela divulgação que você usou o produto. Ah, eu já fiz tal coisa. Mas você usou? Não, não usei. Então, como é que você pode endossar se você não usou? Então, você que está nos ouvindo aí, observe um pouco hoje o bate-papo da gente. E você vai ter, vamos dizer assim, inputs importantes para você decidir a fazer um custo global. Bom, eu... Minha carreira é, eu digo assim, a carreira é igual a de milhões, né? O que é que... Eu sou um cara formado em administração, fiz vários cursos, fui executivo de grandes organizações e depois de um período eu resolvi botar minha consultoria, onde eu trabalhava basicamente em consultoria de negócios ligado a gente, finanças e pessoas, né? E carreiras. E logo em seguida eu comecei a fazer palestra e dar curso. Entendi. Eu hoje tenho um portfólio de mentoria a partir do curso que eu fiz com vocês. Legal. A partir da G&G. E Oswaldo, me fala um pouco dessa trajetória. Como é que você veio parar no mundo de mentoria? Um belo dia, eu estou no meio da pandemia, aqui fuçando, que apesar de eu ser mais velho do que todo mundo, eu não gosto e não acho que o aprendizado é contínuo. Às vezes você tem uma pessoa de vinte e poucos anos de idade que está parada e um com um agente acima de cinquenta que está em plena atividade. Então, eu estava ali fuçando na internet e de repente eu recebi um e-mail marketing da Global assinado por você. E aí, Cláudio, no meio de tanta fake news, né? Que a gente sabe que é um negócio absurdo, eu senti uma ponta de verdade. Essa é a verdade. Eu senti uma ponta de verdade. Eu senti uma ponta de entrega real daquilo que estava sendo escrito. E aí foi a história. Aí eu fui lá, me cadastrei no primeiro, falei, olha, isso aqui deve ser um negócio interessante. Fiz o primeiro, gostei. Já comecei a fazer uma aplicação e senti uma identificação grande. forma de você colocar as coisas, você não dificulta, você não cria dificuldade para vender facilidade, isso é muito importante no mundo atual, e você entrega exatamente o que está prometendo, que é outra coisa muito difícil na era da internet, na era da informática e da fake news. Então, aí eu fiz o segundo curso, depois entrei com a mentoria High Ticket com você, e até hoje eu sou um, não sei como é que vocês chamam, um GMG-maníaco ou alguma coisa desse tipo. Eu nunca tinha pensado nesse termo, mas GMG-maníaco é interessante. Na verdade, a gente chama de mentor global, né? Isso. É o nome mais chique, mais pomposo. É verdade, é verdade. Mas a gente entende que é uma grande família, né, João? Você já está no grupo há um tempo, você percebe que tem muita gente. E eu queria falar também sobre isso, eu queria levantar essa bola, já que você trouxe para esse lado, João. Muita gente que quer muito venha a nós e pouco ao vosso reino, certo? O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai e começa a participar de um grupo, ao invés dela participar realmente do grupo, colaborando, ajudando os outros a melhorar, ela só quer falar dela, vender o produto dela e não ajuda ninguém, não dá feedback. Tivemos um caso de um mentor que chamou a galera do grupo lá, para se seguir no YouTube. Aí, legal, achei legal, né? A manifestação dele, o pedido dele, todo mundo começou a se seguir e teve uma pessoa que me chamou do privado e falou assim, Cláudio, você lembra que fulano fez isso? Eu lembro, estou lembrado. Você acredita que ele não seguiu ninguém? Ninguém. Ele chamou todo mundo, né? E não seguiu ninguém. E, às vezes, eu vejo a pessoa colocar alguma coisa no grupo, né? E essa pessoa some, não comenta de ninguém. Quando a pessoa vai lá e publica, não fala nada. E ele próprio, né? Não consegue, depois, às vezes, até sai da comunidade dizendo, poxa, essa comunidade me apoia. Mas, peraí, cara, você não está entregando, né? Como é que você quer receber já? Como é que você vê essa questão aí, Oswaldo? A gente está num momento de mudança de mentalidade, né? Sim. As pessoas hoje, elas têm que começar a perceber que é um sistema muito mais complexo. É diferente. Você começa a usar cada vez mais empatia. E também, nesse caso, né? A se preocupar com o outro antes de querer algo em troca. Você vê dessa forma também? Perfeitamente. Toco 100%. Eu acho que existe uma palavra chamada reciprocidade. Se eu quero dar... Se eu quero amor, eu tenho que primeiro demonstrar que eu quero dar amor, né? Então, é aquela velha história, né? Se você trata todo mundo como cabeça de prego, na martelada, as pessoas vão tratar você como prego também, né? Então, é... Uma das coisas que ficou muito clara no grupo de mentores da Global, das DMG, capitaneado por você, né? É que, primeiro, entregue. Você não é... É uma coisa muito interessante, né? Você não é ninguém, amigo. Você não é ninguém sem as pessoas. E uma das coisas que a gente, na pandemia, achou é que a gente era todo mundo, porque a gente estava guardado entre quatro paredes, né? E porque você lia muito, estudava. Ah, eu sou... Não vou dizer um palavrão aqui. Eu sou danadinho. Não, você não é danadinho. Ninguém lhe conhece. Então, entregue, dê afeto, seja recíproco, né? Então, como é que uma pessoa dessa quer alguma coisa em troca sem entregar? E isso é o fundamento da mentoria, né? Isso é o fundamento de uma mentoria bem-sucedida, né? É assim, os últimos dois, graças a Deus, os últimos dois mentis que eu tive, eles olharam pra mim e disseram, rapaz, você entrega muito mais do que você cobra. Isso é uma dádiva, porque é aquele negócio dê, entregue, vai chegar o momento que alguém vai valorizar. Se não valorizou, aquele, né, Cláudio? Não é o seu perfil de mentir. É interessante isso que você está trazendo, Oswaldo, também. E eu te confesso uma coisa, tá? Já que a gente falou desse exemplo, aconteceu mais à frente um caso meio que eu não gosto de me envolver, mas às vezes eu tenho que fazer porque eu estou nessa posição, né? E o líder às vezes tem que fazer coisa difícil também, né? Sem dúvida. Mais à frente, começou-se uma discussão a respeito de política e eu entrei no grupo e disse, olha, gente, aqui não, tá? Acho legal o que vocês estão fazendo, mas aqui não é o local de fazer isso. Acho que, enfim, botei isso aí. Mais à frente, essa mesma figura foi e postou um negócio de política lá e eu tirei ele do grupo. Aí eu trago o ponto que eu quero que você reflita. eu fiquei calado, eu só tirei ele do grupo. Depois, eu já comecei, começou a pipocar o meu celular de mensagem, tinha várias mensagens dele, né? Eu não escutei tudo que ele falou, mas o início já começava com agressão, certo? Nossa! E aí, uma coisa me ocorreu, eu falei, não vou dizer aqui o nome dele por questão ética e tudo, mas eu disse assim, olha, eu prefiro ficar com outra visão de você, que é uma visão de uma pessoa que estuda, uma pessoa que vai atrás, batalha dura, tá? E, olha, vamos fazer uma coisa, lute com todas as suas forças para sair de onde você está. Porque esse lugar que você se colocou, eu não sou o seu inimigo, não quero o seu mal, e acho que a comunidade também não tem nada a ver com isso, né? Você está aí dentro de uma situação que está reverberando nas outras coisas. Agora, o ponto que eu quero que você reflita é o seguinte, mais importante do que o erro em si é o que você faz depois dele, certo? Porque, imagina, uma situação dessa e a pessoa me diz, olha, Cláudio, realmente, você já tinha dito, eu fui lá, eu fiquei, eu estou errado, me desculpa. Cara, uma semana, um mês, talvez, ele estava de volta no grupo, nada tinha acontecido, né? Mas depois dessa abordagem, você vê que o cara, putz, não era para estar no grupo. E é a mesma pessoa que eu citei lá do YouTube, né? Então, assim, é um negócio chato para caramba, né? Chatíssimo. Eu, inclusive, participei desse, desse seu, dessa sua condução, né? Que eu faço parte dos grupos também, eu participei, achei de uma indelicadeza terrível aquilo, terrível, sabe? Porque, assim, existem coisas, como dizem os psicanalistas, né? Existe nossa sombra. Conheça a sua sombra. Não participe de sua sombra contra a sombra do outro. Os dois vão sair perdendo, a comunidade vai sair perdendo, né? E era uma pessoa até que agregava, né? Mas, enfim, vamos mudar de assunto. Eu quero falar mais do Oswaldo agora. E eu quero saber, Oswaldo, como é que você se identificou com esse público? Como é que você começou a trabalhar com esse público? Porque, muitas vezes, o mentor, ele usa justamente aquela experiência que ele já tem, né? Então, quando eu enveredei para trabalhar com marketing digital, justamente porque eu via que muitos mentores passados pela formação, eles tinham essa dificuldade. Dificuldade que eu enfrentei. Então, para mim, aplicar isso na mentoria é realmente rever muitos daqueles passos que eu dei lá atrás com dificuldade, sem entender direito o que eu estava fazendo e entregar também muito desse caminho das pedras, né? Você identifica que existe caminho ali mais fácil, mais simples da pessoa ir e tenta ajudá-lo da melhor maneira. Como é que você se aproximou desse mercado aí do pequeno empreendedor? Eu já tinha, como você colocou, eu já tinha um trabalho voltado para pequenas e médias empresas, para pequenas e médias executivas. Não pequeno no sentido da pessoa ser pequena, mais o faturamento, que é o quanto se medem as coisas e tal, né? Mas pessoas com muita percepção. E aí, eu comecei a usar aquele funil que você, em uma das aulas, mostra a gente, né? Vá analisando o perfil das pessoas, o tipo de mentoria estratégica que você quer dar, onde é que você pode contribuir, entregar para que a pessoa saia do patamar. Porque eu digo o seguinte, as pessoas acham que sair do patamar A para o B é subir uma escada. Às vezes, não é. às vezes é do A para o B. É uma linha contínua, mas que está em outra situação. É como sair para 180 graus, né? Então, comecei a me identificar com essas pessoas, comecei a estudar essas demandas, comecei a pesquisar essas demandas, comecei a falar com os amigos, comecei a me expor. O mundo, ele gira a seu favor no momento que você identifica o que você quer, né? Você fala, eu quero isso. Aí o mundo olha para você. Ah, ninguém está olhando para mim. Então, você está com alguma sintonia equivocada no seu dial lá. Vai lá no dial, corrija o dial. Então, eu analisei pessoas, eu analisei interesses, eu vi o que é que eu tinha de bagagem. Eu confesso a você que durante essa pandemia, com indicações de vocês, dos colegas, dos grupos de mentor, pessoas aqui, se eu citar nomes, eu vou com certeza encorrer em algum equívoco, vou esquecer de alguém, não dá bom. Mas, aqueles mentores top que você tem aí, os top 10, top 12, sempre eu estava ligado a eles, sempre era um parâmetro para mim, continuam sendo um parâmetro, não significa porque eu cresci um pouquinho, deixa de, essas pessoas deixam de ser parâmetros, né? Então, assim, eu comecei a observar isso, comprar livros, fazer novos cursos, ouvir o YouTube, ó pessoal, Cláudio, tem muita coisa no YouTube que você não paga nada, hein? Nada, você vai lá, às vezes dá para fazer um minicurso só de tendências, de análise. Então, assim, Cláudio, eu comecei a avaliar dessa forma, fazer meu funil, que tipo de mentir eu quero, que é muito importante, né? A maioria das pessoas tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela, então, eu começo a observar, se dá para ajustar, porque tem gente que é assim, mas quer mudar, né? Você percebe. Só para fechar um exemplo aqui, essa semana saiu na mídia, eu vi no LinkedIn, um jogador de basquete americano que perdeu uma partida de basquete, eu não sei se você viu isso, e o jornalista pergunta a ele, foi um fracasso na sua carreira? Ele falou, aí ele deu, ele fez uma pré-eleção muito bonita, mas ele deu um exemplo daquele, esqueci o nome, Michael Jordan, ele disse, Michael Jordan em 15 anos de basquete ganhou nove títulos, então os outros seis anos para ele foram de fracasso, o cara ficou calado, então assim, às vezes você tem um sobe e desce, mas o importante é você continuar na sua estrada, escolher bem, cuidado com as fake news, rapaz, é cada, é cada, coisa que você vê na internet, então eu procurei fazer esse filtro, dessa forma, não sei se eu consegui responder bem a tua pergunta. Acho que sim, Oswaldo, a gente vai se guiando e muitas vezes é o que você falou, lá atrás você disse assim, eu senti uma ponta de verdade, esse sentir, na minha opinião, é o teu coração falando, né, teu coração, ele às vezes, é até engraçado se falar isso, porque eu sempre fui muito racional, sempre fui muito mental, sabe, eu fiz, na época da faculdade, eu fiz área de exatas, fui para a área de processamento de dados, quase, quase entro na área de ciência da computação, eu tinha que fazer mais um ano, né, focado em matemática, e aquilo para mim não fez mais sentido, ainda bem, né, porque realmente não fazia, olhando pelo, prisma de hoje, e mais à frente, eu percebi que o cérebro, ele tem um poder de realizar que é de 50x, o do coração é de 500x, ou seja, a emoção, ela é muito mais forte, muito mais poderosa, o cérebro ajuda, mas se você tiver a emoção junto, você tem uma força aí que às vezes as pessoas até desconhecem, né, e eu digo isso, Oswaldo, porque tem tanta influência, né, às vezes os pais, no melhor das intenções, querendo ajudar o filho, dão uma bela direcionada na carreira dele, às vezes a igreja, né, que, enfim, a gente sabe que passou por tanta coisa também, também direciona, você está limpo de espírito, de se ouvir, ouvir o teu coração, é algo muito difícil, como é que você faz, Oswaldo, para ter essa visão, assim, olha, eu senti que era por aqui, como é que você começou a aflorar isso aí? O meu percurso foi, assim, para mim, meio intrigante e interessante, né, eu também venho de uma família dessa forma, não diferente, muito conduzida, muito, o importante é a inteligência racional, né, principalmente na década que eu fui criado, na década de 60, era uma pressão política, pressão de todo tipo, mas, assim, o importante é você não ouvir vozes extra você, a primeira coisa, fulano, você é inteligente nisso, você faz daquilo, você é isso, você é isso, primeiro, para de ouvir o que está fora, segundo, não tenha vergonha de assumir quem você é, porque é aquele que seu coração está dizendo, não tenha vergonha, pô, pare lá, olhe para o tempo, olhe para as pessoas que você ama, sabe, você tem que ter uma ou duas pessoas ali que lhe dizem a verdade, esses são os verdadeiros amigos, né, fala assim, cara, está tudo errado, tu está ouvindo o ar, tu está ouvindo o ego, tu está ouvindo o passado, tu está ouvindo, sabe, umas vozes aí esquisitas, sai disso, então, eu procurei sair disso, me concentrar, e uma coisa importante, na hora que você concentra nesse coração, Cláudio, você ouve a voz do teu, do teu objetivo, você ouve a voz da tua, do teu princípio, dizendo assim, isso aqui você faz bem, é aqui onde você vai conseguir ajudar as pessoas, porque vem de dentro para fora, né, se a gente não tiver tesão, nem um picolé direito, a gente consegue tomar, nem um suco, a gente consegue tomar, e esse tesão, ele vem da alma, ele vem do coração, né, então assim, eu comecei a ouvir essa parte, dizendo assim, olha, teu propósito, não é consertar empresas, não é ajudar empresas, teu propósito, é ajudar pessoas, as pessoas, e está se usando muito hoje em dia essa frase, as pessoas vão consertar as empresas, ou as relações humanas, então assim, foi um negócio que veio, eu comecei a parar as arestas do externo, e aí me ouvi profundamente, que aquele decisão, é aquele o locus interno, né, Claudio, que você fala muito, aquela decisão, ela é sua, você não vai conseguir outorgar para ninguém, não, e seja real, bateu ali, aquilo é a verdade, aquilo é o fato. Que legal, Oswaldo, muito bom o que você falou, eu queria até ter um podcast só para falar sobre isso, mas, comigo foi uma situação parecida também, eu lembro que em 2007, foi onde caiu a ficha principal, eu fiz o Empretec, na época, eu não consegui escolher um prato de comida, se eu chegasse num restaurante, pensando no que que os outros iam dizer, né, e dentro do Empretec caiu essa ficha, eu lembro que eu saí do Empretec, eu me separei, eu era casado, na época separei, e tinha um sócio, na época também separei do sócio, fiz assim uma queima total, e seis meses depois desse acontecido brutal aí, eu conheci minha atual esposa, e é incrível, as coisas foram acontecendo como nunca antes, foram dando tudo certo, então a gente está junto até hoje, e essa voz, ela só vem aumentando, essa voz que você citou, que vem da alma aí, ela só vem aumentando, e é interessante como sempre dá para aprender mais, eu, por exemplo, comecei a bater foto, e isso me deu uma sensibilidade diferente, outro dia, eu saio para caminhar, e começo, essa época aqui, está brotando todas as flores, e eu começo a ver as flores, tinha flor amarela, tinha flor branca, tinha uma flor meio roxinha, uma outra laranja, aí levei a minha filha comigo, e a gente foi caminhando, e ela olhou e falou, olha papai, tem flor azul também, eu, azul, como assim, aí eu fui olhar, e a roxa, junto com a roxa, nascia também uma flor azul, e eu fiquei percebendo, cara, olha o detalhe, que uma criança consegue perceber rapidamente, e eu passei batido, e eu ando quase que todo dia, pelo mesmo caminho, pelos mesmos locais, por onde tem as flores, ela foi uma vez, e já viu coisa, então, essa sensibilidade, eu acho que hoje, é uma coisa que faz toda a diferença, sabe, Oswaldo, que quiser a eu, ter a possibilidade, de mostrar isso, mais vezes, para as pessoas, então, como você trouxe, eu estou enfatizando bastante aqui, porque eu acho que, isso vai ser, desse momento, que a gente está vivendo, sabe, vai ser uma coisa, que já não é mais só racional, o racional importa, né, a gente precisa de um bom planejamento, até para a gente executar, até para a gente ter um controle maior, da ação que está sendo tomada, mas se não tiver o antes, né, esse sentimento, que vai mobilizar tudo, dificilmente você vai fazer grande coisa, né, então, eu já passei por tantos momentos, em que eu tinha tudo, para crescer, para explodir, mas faltava esse sentimento, né, que a coisa não andou, como é que você está vendo isso, nos teus mentis, Oswaldo? Eu, eu procuro, Claudio, passar isso para eles, né, e dizer o seguinte, eu te menti, aí, hoje, de diversas, diversas oportunidades, diversas metas de cada um, diversas perfis, eu digo, é, sinta o que o seu coração está dizendo, eu tive uma mentira agora, finalizou agora o contrato com ela, e que nós entramos, Claudio, da forma A, com um tipo de empresa, com um foco, ao final, ela já tinha criado uma nova empresa, tirado o nome, mudado o nome, mais ajustado ao que ela queria, e, como você disse, decolou, é engraçado que, quando a gente acerta na veia, como diz, né, as coisas começam a andar por um caminho, que você fala, pô, o negócio está indo, está indo, de repente, vai, vai, você, e você chega, e vai, vai, você, dá até medo de dizer, peraí, deixa eu me organizar, não, vai, vai se organizando no caminho, então, esse, eu percebo muito claramente isso, dos mentis, né, a gente passa isso de uma forma, e a pessoa diz assim, não, mas isso aqui é o que dá mais dinheiro, eu digo, tudo dá dinheiro, ele tudo não dá dinheiro, depende qual é o valor que você vai dar a esse dinheiro, que é um produto, e se vier do fundo do coração, naturalmente as coisas acontecem, aí eu concordo 100% com o tímulo. Olha, eu, pelo Empretec, né, eu andei muito pelos interiores do Brasil, diversos estados, mas principalmente ali na Amazônia, no Pará, principalmente, né, e, eu vi uma realidade bem interessante, assim, às vezes, eu até me empolgava com alguns negócios, alguns modelos que eram apresentados dentro do Empretec, e aí, muitas vezes, né, eu tinha um consultor do meu lado, que tinha muito mais experiência que eu, tipo, eu tinha 10 anos ali, dentro de, com experiência dentro de sala, e a gente tinha 30, só para começar, e, às vezes, eu puxava algum assunto, que a gente ia almoçar, né, a gente ia jantar junto, tinha troca de feedback, tudo, e eu trazia para ele, falava assim, olha, que interessante, né, esse negócio, isso, isso e aquilo, olha, o cara pode ganhar dinheiro aqui, pode ganhar daquele jeito, tal, ele olhava para mim e falava assim, Cláudio, todo negócio tem a sua encrenca. É, boa, é verdade, é excelente. E aí, eu ficava naquela viagem, né, que era, putz, era o melhor dos mundos, e se você for ver, todo negócio tem a sua encrenca, não tem esse negócio de dizer, olha, agora é a bola da vez, e eu vejo muito, né, você deve ter visto aí também, em Salvador, muito disso, aquela moda, né, abre um salão, e aí todo mundo copia, olha, vamos fazer salão, que agora é a bomba, abre um sushi, sushi começa a dar bom, vamos fazer tudo sushi, aí fica uma coisa, um copiando o outro, e não sai uma coisa inovadora, diferente, como é que você vê essa questão de modismo também? Modismo é um perigo, perigo, eu acho, é, porque as pessoas, e inclusive, só um parênteses, cabe a nós, mentores, né, mostrar o que é aquele modismo, porque o cara vai navegar numa onda ali, aqui teve uma onda, você falou de sushi, aqui teve uma onda de sushi, de açaí, que parecia que o mundo ia acabar, ia ficar só uma casa de sushi, e uma casa de açaí, né, então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que alertar, nos podcasts, nos vídeos, a gente diz, olha, cuidado, cuidado, o mentor, ele precisa ter isso, cuidado com o modismo A, B ou C, é, é, é interessante que, as pessoas, por não se preocuparem em conhecer, navegam em qualquer onda, navegam em qualquer onda, botam dinheiro em qualquer meia dúzia de conversa, às vezes eu vejo, Cláudio, eu entro em curso aqui, só para saber o que o outro está dizendo, eu pago, para entender, quando eu termino, eu digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa, como é que consegue enganar desse jeito, né, então, eu acho que é muito importante, a moda do mentir, a moda do mentor, a moda do curso, a moda do conteúdo, como, vá lá, vá lá atrás, Zé das Contas dos Brudes, ele fez o que da vida, ele melhorou o que na vida, ele é formado em que, qual a experiência dele, ou quando é que ele impasa o conhecimento, e quando o cara falar uma frase inteira que você não entender, pare, veja se é uma questão de adaptação ao linguagem sua ou dele, ouça mais, então, assim, eu acho que, esse, essa experiência que você olha por trás da carreira, de quem você quer trabalhar, elimina um bocado de coisa, é natural, um médico, você vai ao médico, o cara vai cirurgião de cérebro, o cara é neurocirurgião, tem 23 anos de idade, desculpa, ele pode ser o gênio Einstein da medicina, eu não entrego minha cabeça para um cara desse, com todo o respeito, ah, tem as virtuoses, tem as virtuoses, mas que não é o caso da maioria, então, eu não entrego, então, você está para definir, se vai ou não fazer uma cirurgia de coração, óbvio, você vai olhar o handicap da pessoa, você vai olhar a experiência, conhecimento, onde foi formado, que cursos fez, quantos corações ele já operou, É interessante isso que você está trazendo, não é, a gente não tem aí um local, em que a gente possa pesquisar muito isso, às vezes, não é raro a gente encontrar uma ou outra notícia, de um médico, que passou anos numa cidade, enganando as pessoas, às vezes, até cometeu alguns crimes sexuais, com as pacientes, enfim, essa situação também é comum, agora, o que eu percebo, Oswaldo, é que isso também é fruto, das transformações que a gente está vivendo, o mundo está numa transformação gigante, e hoje a gente vê, por exemplo, a inteligência artificial bombando, chat GPT, que a gente já citou aqui inúmeras vezes, você vai lá, ele escreve um artigo como ninguém, em alguns segundos, algumas personalidades, inclusive o Elon Musk, já veio a público, pediu, olha gente, vamos olhar com atenção para isso aí, talvez seja a hora de frear um pouco isso, para ver o que a gente pode fazer mais à frente, e eu digo assim, Oswaldo, a gente não está nem vendo 1% da ponta do iceberg, ainda tem muita coisa que vai vir pela frente, e muita novidade, muita coisa aí que a gente até duvida, como é que você está vendo isso aí, Oswaldo, do ponto de vista de amadurecer, ou seja, a gente só tem um caminho agora, a gente vai ficar mais velho, como é que eu vou conviver com isso, como é que você entende essa perspectiva? Eu entendo que existem duas possibilidades aí na inteligência artificial, que o Elon Musk falou, para para pensar, ladeira acima e ladeira abaixo, inteligência artificial ladeira acima vai acolher o ser humano e não substituí-lo, inteligência artificial ladeira abaixo vai jogar para baixo todo o conhecimento do ser humano e as relações humanas, mas é aí onde eu acho que o risco. Então, eu acho que a gente tem que ir com muita cautela, eu concordo contigo, muita cautela, a gente não sabe 1%, não sabe nada do que está acontecendo. Às vezes a gente vê aqueles filmes no Netflix, ou em outra plataforma de inteligência artificial, e fala assim, meu Deus, que coisa absurda, e às vezes isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, tecnicamente, é muito fácil você copiar coisas. Intencionalmente, aí é diferente, porque entra coração, entra alma, entra perspectiva, entra discussão do que eu chamo de processo ladeira acima das pessoas. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma, não muito diferente do que todo mundo. tem que ter muito cuidado, tem que avaliar. Eu entendo que fazer conta, qualquer computador faz, apertar sua mão, nem todo computador aperta. E por trás dessa inteligência artificial, a gente tem que entender que existem pessoas, existem gente, existe inteligência crua, existem percepções. Você vai, opa, eu fiz esse detalhe aqui, mas isso aqui não vai funcionar bem, vamos puxar um pouco para cá. Então, eu ainda, eu olho um pouquinho dessa forma. E, Oswaldo, me fala um pouco agora do teu trabalho como mentor. Hoje, o pequeno empreendedor que te procura, ele procura em direção a quê? Normalmente, é uma transição do modelo dele de negócio, às vezes, uma transição de empresa. Qual é o foco que você está dando na tua mentoria? Eu dou dois focos básicos, né? Primeiro, ele precisa entender dentro daquele sistema onde ele está inserido, se está confortável ou não para ele, aquilo que ele faz. Eu digo a você que metade está desconfortável, metade está absolutamente desconfortável com essa luta alucinada por metas só e esquece as pessoas e vai para a meta. Então, metade já disse a mim, se eu pudesse pedir a demissão hoje. E o outro foco é organizar as empresas a partir dessas pessoas. Aí, organizar uma área financeira, um olhar para as pessoas, um olhar diferenciado nas capacitações, um olhar para a área administrativa, um olhar para o marketing, reposicionar a empresa em algumas situações. Então, hoje, as pessoas estão com... Elas querem um novo olhar, mas precisam de caminhos, precisam descobrir novos caminhos dentro delas, né? Para onde a gente vai, o que é que vai, porque, Cláudio, a insatisfação é grande, viu? A insatisfação é grande. Eu vejo essa insatisfação justamente por conta desses outros aspectos que a gente já falou, né? Muitas vezes a pessoa foi num caminho que foi totalmente enviesado. Por exemplo, se eu não acordasse lá atrás, em 2007, pode ser que eu ainda estivesse num caminho torto, né? Pode ser que eu continuasse, por exemplo, com aquela empresa, e tivesse ali, de repente, até crescido, de maneira torta, mas crescido, né? E tivesse ali me colocado numa espécie de prisão. Porque eu vejo muito isso também, né? Pessoas que procuram a gente no sentido de... Cláudio, eu estou trabalhando para pagar as contas, já não gosto mais do que eu faço, né? Quero fazer uma coisa que me dê mais ânimo de fazer, que eu goste de fazer, mas eu não sei por onde começar. Como é que você atua nesse caso, Oswaldo? Por exemplo, a pessoa está realmente insatisfeita e aí quer um direcionamento. Agora, falando de técnica mesmo, de ferramenta, o que você usa para direcionar essa pessoa? A primeira coisa que eu pergunto a ela é você quer desinflamar? Você está inflamado, né? Está com uma doença inflamatória. Você quer desinflamar? Quero. Aí você começa a usar... Eu gosto muito de trabalhar com o DISC, por exemplo, né? Você analisa o perfil, faz uma retomada do DISC. E ali você tem características no DISC que ele, nessa caminhada que ele precisou fazer às vezes, ele não se dá conta de que ele tem inúmeras habilidades diferentes. Aí você vai começando a pesquisar as habilidades, o que é que a pessoa realmente tem talento em fazer, o que é que dá prazer, o que são pessoas normalmente numa faixa de idade, já que elas já param pra olhar, já chegaram na metade da vida. Porque o pessoal pensa que metade da vida é 20 anos. Não, amigo, metade é 35, 38. Ali está na metade, 30 e pouco, né? Então, eu começo a usar essas ferramentas. O Ikigai, por exemplo, eu uso muito o Ikigai. Eu trabalho com ferramentas como PFOA pessoal. As pessoas trabalham só com PFOA empresarial. Vamos fazer o seu PFOA. Pra que lado você quer ir? Somado-se a isso, há um bom trabalho com uma parceira que aplica o DISC, que dá uma devolutiva. E a pessoa já começa a olhar pra um caminho diferente. É como se abrisse uma janela e não visse mais prédio, 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 prédio. Visse sol, árvore, mar, horizontes diferentes, né? Então, eu começo a pontuar por aí. Aí, depois, a gente entra no Canvas. O que é que você vê? Eu falo, vamos fazer o seu Canvas. Não só do seu cliente, do seu, né? O que você vê, o que você não vê, o que você ouve, o que você deseja. E aí, a gente faz a desinflamação. Às vezes, Cláudio, o cara ganha um bom salário na empresa e ele começa a inflamar. O que é que eu chamo de inflamar? Comprar um carro muito mais caro, comprar uma casa muito mais cara, ir pra restaurante e gastar mil reais por semana. Ele começa a inflamar o dinheiro que ele gasta e comprometer pra se autojustificar de que eu não posso parar agora. Então, esse é um trabalho de formiguinha. Isso é um trabalho que você... Você realmente amou o outro, né? Porque é o outro, não é você. Sua vida tá ok. É o outro. Você já tem essa percepção. Aí, você vai dizer, olha, vamos acelerando aqui, vamos desenframando aqui, né? Agora, Oswaldo, tem também um detalhe muito importante quando a gente tá falando da pequena empresa, principalmente, que são os sócios, né? Às vezes, o sócio tem uma cabeça que vai pra cá, o outro vai pra lá. E aí, eles não conseguem se entender juntos. A empresa passa ali por uma patinagem, digamos assim, né? Ela não sai do lugar um pra puxar pra esquerda, o outro pra direita. É normal que ela fique no meio, né? Sem dúvida. Forças ali, opostas, bem próximas. Como é que você trabalha essa questão de sociedade? Bom, por coincidência, eu estou... Acabei ontem de montar uma proposta pra uma empresa com dois sócios exatas. Um puxa pra um lado, o puxa pro outro. E eu tive uma reunião séria com eles, né? Eu já o conheço tem algum certo tempo. E eu disse o seguinte, eu disse, olha, primeira coisa, primeira coisa, a empresa ainda é algo incomum pra vocês? Porque se não for, a gente vai trabalhar a consultoria pra a separação. É o casal. Vocês são casados, estão brigando há dois anos, são casados há dez, briga há dois. Aí, de repente, chamam um psicólogo e o psicólogo fala, há interesse de continuar junto? Não, não há. Ah, então vamos conduzir a psicologia pra outra forma, né? Então, o primeiro ponto é entender o que cada um quer e fazer eles refletirem. Por quê? Não significa que você se separou de sua mulher, de seus sócios, você é inimigo dele. Eu já tive outros sócios, me separei e sou amigo até hoje. A gente bebe, conversa, toma vinho, dá parabéns na data das crianças, mas como sócio, eu digo sempre, eu jamais seria sócio de meus irmãos e amo incondicionalmente os dois, mas há mais e eles também, eu acho que não seriam meus sócios. Então, o primeiro ponto é, há algo em comum? Segundo ponto, antes de entrar numa consultoria ou numa mentoria dessa, identifique o problema do sócio A, do sócio B, do sócio C. Às vezes, o cara, como você falou, o cara, o sócio A está no momento B, o sócio B está no momento J, e o sócio C está de camarote dizendo que só batalhinho está bom. Eu tenho 20% aqui, se for para um lado, eu estou bem, se for para um lado. Então, assim, a gente tem que identificar isso e eu digo o seguinte, você tem que ser muito honesto com o seu cliente, com muita afetividade, com muito acolhimento. Falar, vocês são um casal maravilhosos, mas vão se dar muito bem separados do que juntos. Então, eu começo a conduzir por aí e pontuo claramente. Primeira pergunta que eu faço, vocês têm alguma coisa em comum em relação à empresa? Eu acho que a empresa deve se tornar uma factory. Aí o outro, eu acho que a empresa não deve se tornar uma factory, deve vender produto. Aí começa. Quando há uma dicotomia muito forte em relação a esse objetivo, é sentar para conversar. E, às vezes, o melhor caminho é separar mesmo. É interessante isso, não é, Joldo? Eu vejo que a administração ainda do pequeno negócio, ela ainda está longe de ser profissional. Eu andei bastante lá pelos Estados Unidos, e eu vejo que tem uma abordagem diferente no sentido de captar recursos já é o primeiro mote, digamos assim. Geralmente, o americano não investe o dinheiro dele, ele vai atrás de um investidor. Outro ponto importante é justamente essa hierarquia. Então, quer dizer, eu tenho sócio, mas eu sou o CEO. Então, a decisão vai ser final minha. se der merda, eu vou usar um palavrão aqui, der um problema, mais à frente a gente revê essa posição e, de repente, o outro sócio assume e vai andar aquilo ali. Então, eu acho que está faltando ali uma profissionalização, talvez, uma visão diferente do que ficar duas pessoas ali discutindo e eu já tive sócio hoje. Aliás, sempre, eu preferia trabalhar só. Tive sócio por conta de conveniência, por exemplo, eu tive um sócio uma vez que era a parte comercial. Já fui sócio de outras empresas entrando ali pela parte financeira, sendo investidor e controlando isso pela parte financeira. Hoje, eu prefiro andar só, sabe? Porque eu já sei a minha velocidade, eu já entendo que nem todo mundo vai remar com a mesma força. Outro dia, eu me encantei com o trabalho de uns jovens, e a gente começou a conversar e etc. Eu trouxe ele para um projeto meu e a ideia era até trazer esse cara como sócio. Uma semana já deu para ver que não ia dar certo. Não ia. Eu tinha uma velocidade, apesar de já ter cabelo branco, muito maior e muito mais intensa do que ele. E aí, vi ele andando ali naquele passo meio que quase parando de... Matou. Vou fazer o seguinte, você vai para o seu lado, eu vou para o meu, continuamos amiga como você falou. Você acha também, Jota, que falta uma profissionalização ou isso acaba sendo um papel externo mesmo? Quer dizer, a gente como consultor, como mentor, vai orientar esses empreendedores? Porque a gente sabe que a educação, apesar do mundo já ter mudado, continua uma educação bancária, levando as pessoas para uma... ensinando algumas coisas que a pessoa já não vai mais usar. Até hoje se usa tabela periódica. Quantas vezes você usou tabela periódica? Nunca, nunca. Minha afilhada aqui está estudando seno e cosseno. Cara, eu fiz computação e não usava seno e cosseno. Imagina. Então assim, ainda tem muita coisa que é ensinada na escola que está longe de ser usada, longe de ser aplicável. Como é que você enxerga isso, Oswaldo? Qual é o papel de fato desse empreendedor e de nós aí, mentores, consultores, enfim? Primeiro papel é alerta, Claudio. É o alerta. É isso que você acabou de fazer aí. É o alerta. Sabe? Você conversar com a pessoa e entender o seguinte. Primeiro ponto. Aí eu vou ser bem... Como é que chama em computação? É um e zero, né? Zero e um. Olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa é amadora ou profissional? Ela é amadora. Aonde ela é amadora? Aonde ela é profissional? Aí eu vou só dar um parênteses aqui. A maioria é amadora. As pessoas não entendem o que é ser amador. Amador não é responder a papai e mamãe. Amador é. O profissional é. É se comprometer ou entregue. Se responsabilizou, faça. Marcou, vá. Não pode, avise. Foi solicitado ou entregue, entregue. E isso não tem nada a ver com idade, como você falou. Eu, sinceramente, eu hoje, assim, você seria sócio de alguém? Óbvio que seria sócio de alguém. O mundo é aberto. Porém, tem que estar muito claro o grau de amadorismo e de profissionalismo de cada um. Porque a gente sempre tem uma reguinha ali, né? De amadorismo e profissionalismo. E outra coisa, eu digo, meu amigo, não fique esperando que mamãe vai botar café com leite pra você, não. O mundo quer tirar o seu café com leite. O mundo quer... O volume de concorrência é absurda. Se você concorrer, e você sabe muito bem disso, se você concorrer com profissionais, com amadores, já está difícil, mas ainda com profissionais. Né? É aquele segundo a mais na volta de corrida que às vezes vale uma eternidade, como dizia a Ircena. Então, eu entendo que você tem que... Qual o papel identificar? E assim, olha, Cláudio, é assim, a gente com os exércitos vai ficando cabelo branco, eu já estou quase careca, a gente olha, a gente sai... Eu hoje, assim, de forma extremamente humilde, eu digo a você, no arriar das malas, eu já sei pra onde o cidadão quer ir. Você, você com a sua experiência, quando você dá uma turma, você bota 20 lá, pretensos, futuros mentores, quando você bota aqui, um fala a outro, você fala, aham, 30% é isso, 40% é isso, 20% é isso, eu vou trabalhar pra 10%. É assim que funciona, né? A gente tem experiência, sala de aula, sabe? Então, eu acho que é muito importante essa percepção do mentor, e olha, não se engana, Não se engana. Dá pra transformar o cara num profissional, segue tua vida, é aquele perfil de mentir que você quer, de empresa, vai. Não deu, amigo, sai de banda, deixa pra alguém que vai fazer isso, às vezes, mais competente que você. Então, eu enxergo, mais ou menos, é por aí, Cláudio. Esse é o papel que eu vejo da gente. Beleza, Oswaldo, a gente já tá aqui, chegando ao nosso tempo limite, eu queria que você desse uma orientação aí, de algum ponto que você tenha de reflexão, pra quem tá ouvindo a gente e quer entrar nesse mundo da mentoria, né? O que que aí você já viu que é importante que a pessoa faça, né? Como é que você acha que um profissional que tá iniciando hoje esse caminho deve prosseguir? Primeiro lugar, eu diria o seguinte, acredite na sua capacidade de mudança. Acredite. Ah, eu, eu, é, sou capaz, não sou, não, acredite, você é capaz de mudar. Enquanto você estiver vivo, respirando, você é capaz de mudar. Segundo, vá atrás de empresas e de mentores e de pessoas que você tenha referência da qualidade e da entrega da pessoa provado por outras pessoas. Eu me sinto absolutamente tranquilo em minha ideia aqui e falar, faça um curso da GMG com o Claudio, ponto. Senão eu não estaria dizendo, né? E terceiro lugar, aplique. faça, comece, inicie, seja você, não tenha vergonha, porque as pessoas só jogam pedra nas outras quando elas estão subindo. Ninguém joga pedra quando ela está descendo. Existe uma frase que eu ouvi de Leandro Karnal uma vez aí, numa palestra desse, que ele disse o seguinte, vocês já perceberam que todo mundo que fracassa aglomera a gente que fracassa porque vai dizer, oh, coitadinho, está corroborando com o seu fracasso, acolhendo o fracasso do outro. Não, saia dessa. Quando começar a falar desse fracasso, não vou fazer, não vou fazer, não consigo, saia fora. Porque eu digo assim, o departamento de desculpa, o DD, é muito grande. Eu não fiz porque não tive dinheiro, eu não fiz porque não tive tempo, eu não fiz porque não tive isso, eu não fiz porque minha empresa eu não fiz porque não é. Pô, o departamento de desculpa, quando você abre a caixa do departamento de desculpa, ela é infinitamente superior ao departamento da vontade. Dá lá no seu coração, deixa eu tentar aqui esticar um pouquinho o meu conhecimento, ler mais um livro, fazer alguma coisa boa para alguém, deixa eu testar essa metodologia da GMG, na hora que você testa aqui o retorno, opa, vamos lá, testou, deu errado, Claudio, foi o que eu fiz, eu posso dar a minha experiência, isso aqui não está dando certo, e você algumas vezes falou, já tentou isso, já olhou por esse ângulo, sabe, e às vezes é hora de dizer assim, essa metodologia eu vou usar só essa parte, não vou usar essa parte, porque o mercado ele é muito diverso. É isso aí, João, gostei, eu recebo sempre isso que você falou, é uma verdade, eu sempre estou em contato com meus mentores, e sempre é uma oportunidade de aprender, por exemplo, aqui com você eu estou aprendendo, eu vou dar um treinamento eu estou aprendendo, eu vou dar uma mentoria eu estou aprendendo, isso aí eu acho que eu gostaria de deixar com uma mensagem principal, porque é assim que você vai crescer, você se interessando, mas não é aquele interesse comum, que todo mundo tem, é aquele interesse genuíno pelo que o outro está passando, quando você tem isso, certamente você aprende mais, você escuta mais, e você consegue com isso utilizar o que você aprendeu para aplicar no teu trabalho, então, uma das coisas que eu sempre fiz aqui na GMG, espero continuar fazendo, é exatamente o que você fez, acolher e saber que a gente também não é dono da verdade, muitas vezes a gente vai errar, vai dizer uma coisa que para alguém não vai fazer sentido, e o que a gente tem que fazer é ter humildade para ouvir, corrigir, seguir em frente, se a gente fizer isso, acho que a gente já está indo em um caminho muito bom, agora sim, Oswaldo, para quem ouviu a gente, quer seguir, quer saber mais do Oswaldo, qual é o melhor caminho? o melhor caminho é acessar lá arroba Oswaldo Lamatos, que é o meu Instagram, e no meu LinkedIn, Oswaldo Matos, que um dos meus esses óculos assim, vocês já sabem que sou eu, e no YouTube, que tem um bocado de live lá, tem um bocado de coisa, provavelmente essa no futuro vai estar lá, então é isso, e manda e-mail, lá tem meu zap, eu sou uma pessoa absolutamente, como você disse, eu sou aberto ao crescimento, então manda para mim, a gente vai trocando ideia e tal, e se você um dia me der a honra, eu estarei sendo seu mentir aí no futuro. Oswaldo, muito obrigado pela tua entrevista, pelo teu tempo, quero te agradecer de coração por tudo que você falou a respeito da GMG, esperamos realmente de alguma forma ter ajudado você aí nessa estrada, e saiba que você também contribui, sempre que você procura a gente, traz alguma questão, algum ponto, fique à vontade para fazer, tá bem? Desejo sucesso aí na caminhada, saiba que você tem um amigo do lado daqui, e sempre que vier por aqui por Portugal, estamos à disposição para recebê-lo, e no mínimo, tomar um café, tá bom? Claro, muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes, o pessoal, a família GMG, me sinto muito honrado, e tenho certeza que em breve eu estou dentro desse grupo aí, não está longe não, já está pertinho, eu estou junto com vocês aí. Um abraço forte, muito obrigado, muito obrigado. Um abraço, até breve. E aí,